O que é isso? Fica falando de mim, pica! Fala maluco! Mr. Deck 2-2! Fala meus consagrados! Mais um vídeo pra vocês e hoje um vídeo muito especial. Por que aniversário do Donatello? Boa! Parabéns! Parabéns Donatello! 20 anos de TV Globinho Passa! Parabéns agora não! Chegando na câmera aqui, faz o Mbappé aqui ó Aê Donatello! Lu! Vídeo de hoje é individual, não tem nada de time Só que a gente depende dos goleiros Não dependendo de você Donatello, dependendo do Senna pra poder ganhar. O que a gente quer ver é quem é o melhor cobrador de pênaltis do consagrados Eita! Não pode errar. Vai o Pablete, cobrou uma no Donatello? Pá, fez o gol. Vai no Senna? Pá, fez o gol. Vai no Donatello? Pá, errou. Acabou. Fez dois gols. Próximo, vai o Jôzinho. Vamos ver quem faz mais gols consecutivos de pênaltis. Último pau no castiguinho, vamos? É isso, bora! A galera tem que se inscrever no canal. A gente já viu lá nas analytics que a galera que assiste o canal são 98% e não é inscrito. Tô de brincadeira. Mas se inscreve aí, mano. Para, 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 para! Promoção! De graça hoje, hein! Um, dois, três! Só se inscrever aí, tudo de graça, ajuda a gente. Já batemos 300 mil, agora é rumo a meio milhão. Se inscreve aí, deixa o like e vamos pro desafio. Quem quer começar? Eu começo. Vamos começar então com o desafio palpite Mr. Jack. Quantos chutes você acha que o Lu vai conseguir fazer? Quantos gols? Olha, eu sei que o Lu cobra bem pênalti, ele é tranquilo. O meu palpite no Mr. Jack, aproveitando, ó. Link na descrição já lá. Faz o seu cadastro, se inscreve lá. Acho que oito. Vou apostar alto, hein! Meu palpite pro Lu Caneta, acho que vai uns... Uns sete. A ODD tá baixa, acho que vai ser só dois. Ele vai começar bem, mas no quarto pênalti ele erra. Ó, como a ODD tá alta e eu sou fã mesmo, o Lu vai fazer dez. Desde mim ele erra no primeiro aqui. Que? Zero? E você, Lu? Palpite Mr. Jack? Vinte pênaltis. Lembrando que quem acertar o palpite ganha três pontos. Beleza. Porque Mr. Jack investiu. A Mr. Jack ficou maluca. Três pontos aqui pra acertar o palpite. Então bora, Lu. Eu queria dar de aniversário, três pontos e fodou na tela. Um, dois, três. Ei, posso falar? O Lu tem que acertar os palpites, porque senão ele vai pagar o castigo. É, verdade. Pablet, três pênaltis. Confio no meu irmão, vai acertar nove. Pablet, cinco pênaltis. Se ele tiver no dia bom, três. Eu acho que ele vai acertar dois. Pablet, eu confio em você. Seis vai. Nenhum vai pegar. No máximo eu erro, mas pegar não vai. Nove. O abelho na bola. Eeeeee! Que goleiro. Almei falou zero? Almei falou zero? Fica falando de mim. Fica. Os golenos tá demais, hein? Xexa, fenômeno. Crack, sem conversa. Um pênalti. Banca toda, zero. Vai que tá bom, né? Zero? É, vai fazer nenhum. Assim, lembrando que o Donatella conhece o Xexa. Nenhum. Como eu não tenho intimidade, uns cinco, tá? Acho que ele vai fazer uns três, vai, uns três. Xixá, eu confio em você, Xixá. 4. Vou fazer 10. Opa, uma. O já foi, o já foi. O primeiro é que fez o gol até agora. 3 pontos, caralho. Você falou uma? Eu valhei 3 pontos. Caralho, não pulou, velho. Mano, eu, o papo, irmão, eu sou embaçado. Um dos 11. Joezinho bate pênalti. Eu já vi, acompanho ele desde quando eu era criancinha. 3 pênaltis pro Joezinho. Joezinho, 5 pênaltis. O é bom em pênaltis, 7. Zero, vai errar pra fora. Ele vai fazer 4, 4. Joezinho, 5. Esse ele veio pra brincadeira, hein? Boa, mano. Que isso? 2. Que isso? 4. Caralho, o cara tá demais, hein? Você falou? 3 botinhos. Vamos, meu povo, velho. Não, tá 7. Olha quem tá na lanterra aqui, ó. Eu que tô. 2, 2. Dá pra experiente. 5. 3. 8. Você vai fazer uns 2, 2. Um dos melhores batedores de pênaltis do Brasil. 1. Meu irmão. Você acha que não, meu? 1. Você não tem conversa. 1. 2. Pra honrar o meu Insta, né? Indy já pra 7. 7. Boa. Tá de novo? Vai! Vai, mano, mano! Boa! 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 Tchau, tchau, tchau. Beleza, tô na liderança, hein? Já pra recorde. Segunda rodada e decisiva. Só que agora não tem mais palpite. Depende agora da capacidade e da qualidade do cobrador. Eita, ai! Ai! Que isso! Nossa, porrada! Vai apelar assim? Nossa, mano, apelando? Aprende pra dar confiança. Caramba, apelou, mano. Ai, sei! Ai, 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 ai. Zeni! Olha essa chuva, a gente merece live. Mano, que chuva. Caralho! 11 empatou comigo, hein? Que isso! Ai! 14! Vamos parar já, Jãozinho. 15! Pode ir rar se quiser, Jãozinho. Rapaziada, mano, caiu um dilúvio aqui na Playball. Não deu pra continuar, porém... Cadê o Jãozinho? Jãozinho já tava líder com 15 gols. Eu tava em segundo com 12. Nem vou bater. Nem vou bater. 7. Tablete, 7. Lúcio ficou com 5. Deu até louco. Monos, hein? Bem demais. Xexá? 1, 2, né? 2. 3, acho que foi em 3. Acabou com 3. Só tá lá. Donatello entrou na lista das transferências, tava até aqui falando já com os empresários. Cê me caiu, hein? Ó, cacadinho pro checho, ó. Tá tendo rachão ali na chuva. Cê vai entrar, não vai falar com ninguém. Só vai pegar a bola, sair jogando e tentar fazer um gol. Vou botar aqui, gente, som de vento. Vou botar aqui, som de duro. Vamos lá, vai parar. Vem, vem. Tchau, tchau. Vem, vem. 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 Legenda Adriana Zanotto